Beba Curly Linha Delight Uma linha indicada para cabelos ondulados, cabelos finos ou cachos mais abertos que necessitam de uma leveza, uma hidratação suave com uma fórmula balanceada. Limpa o couro cabeludo enquanto combate os frizz dos cabelos. Feito com proteína do arroz que adiciona volume, a flor de lóx que proporciona movimento e o extrato de semente de chia. Para dar mais definição, Delight conta com Low Pool, um shampoo que higieniza com baixa espuma, cabelos ondulados e cabelos finos, proporcionando um volume e assim sem trazer ressecamento. Sem sulfato, sem parabeno e livre de silicones. Contém no tamanho de 1 litro, 355 ml e também 120 ml. O Unconditioner, um condicionador para trazer mais suavidade aos fios, sem peso. A hidratação diária para cabelos ondulados, cabelos finos ou ondas mais soltas que necessitam de maior definição. Higieniza então com shampoo Low Pool, Delight, duas vezes se necessário, tire o molhado e assim aplique o Unconditioner. O adicionador também contém 1 litro, 355 ml e 120 ml. Uma linha rica em proteína do arroz, que dará leveza e suavidade aos seus cabelos, mantendo o volume e o movimento. Tchau, tchau. Tchau.